O que é o Presidente da Junta? Com muita dicadeza e com muita força. Quero agradecer desde já aos meus colegas que estão comigo e a toda a mesa e a toda a Assembleia por me darem esta força para eu subir a esse carro. Tenho ideias de fazer qualquer coisa, tenho alguns projetos tipo o Parque Marendas, também tenho um projeto sobre o ringue que gostaria imenso de o fazer. Acho que é uma obra que o senhor precisa e acho que é uma necessidade para mantermos os nossos jovens. Tenho algumas ruas também para fazer, não sei se será possível fazer tudo, mas pelo menos fazer alguma coisa por esta linda terra. Como bem já estou a começar a mexer, a minha experiência também não é muita, mas com muita vontade de trabalhar. Depois já fizemos qualquer coisa, já fizemos uns bancos ali, uns bancos além, já tapámos alguns buracos e estamos a fazer algumas coisas, desde limpezas, de ribeiras, falar com as pessoas, aquilo que mais precisamos. Como eu já disse, tenho então esses três projetos que é o Marruas, o Parque Marendas e um ringue de futebol, estou em boas mãos, estou a andar muito bem, juntamente mais os meus colegas e mais a mesa, toda a mesa e toda a Assembleia, acho que vou concluir isso. Só assim, todos unidos é que esta terra pode andar para a frente. Se começámos a puxar umas palavras para o outro, nunca escolheríamos fazer nada. Pois, com isto não tenho mais nada a dizer, espero que continuamos a levar o bom ramo à nossa terra e acho que assim, juntos, com estas obras todas e com estes projetos, conseguimos chegar mais a luz. Muito obrigado. Obrigado.